Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer um arroz à grega perfeito para sua ceia de Natal. Se você gosta de receitinhas assim, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo com todos os seus amigos. Vem comigo! Vamos utilizar uma medida de arroz cozido, uma cenoura pequena, meia cebola, meia xícara de milho cozido, um pimentão vermelho ou amarelo e cheiro verde a gosto. Depois de refogar bem a cebola, adicione a cenoura e deixe cozinhando até ficar bem macia. Adicione o milho verde. Tempere com sal a gosto. Adicione o pimentão. O arroz já cozido e temperado. E o cheiro verde. Aqui em casa, somos o time sem uva passa, mas fique à vontade para colocar no seu arroz. Aqui em casa, somos o pimentão. Olhem que arroz soltinho e colorido. Prontinho! O cheiro parece delicioso. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Até a próxima!